E aí galera, beleza? Eu sou o G108 e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo porque eu vou pegar a reação dos meus amigos ao eles saberem que a gente vai gravar com os caçadores de Nandas Elite, com o Bruno Barreto e com o Boto BC, beleza? E também eu vou falar uma coisa pra vocês, antes de vocês aí forem comentar Ah, mas isso é mentira? Eu vou provar pra vocês O Bruno entrou em contato comigo no Instagram pedindo o meu número e o número do meu pai pra ele conversar com o meu pai pra começar a planejar as coisas e eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho o contato dele no WhatsApp, ó Esse aqui é o contato dele Bruno Barreto Beleza? Então, isso aqui é coisa séria, beleza? E quando começarem a sair os vídeos, eu quero que vocês deixem muito like nos vídeos, até nesse aqui Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta também Compartilha com seus parentes, com seus avós, com seus pais, seus amigos, com todo mundo, beleza? E os integrantes caçadores de Nandas Mirim, meus amigos Estão vindo aí, né? Estão vindo aqui agora Vamos fazer a reunião, né? Vamos fazer uma reunião aqui Eles não sabem Do que se trata essa reunião? É, eles não sabem do que é a reunião Eles não sabem que os caçadores de Nandas Mirim Os caçadores de Nandas Elite vão vir gravar com a gente Eles não sabem de nada Só que quem sabe é eu, o meu pai E a minha mãe, beleza? Então, já vai embaixo se inscrever no canal Deixa seu grande like E ative o sininho Então, bora pegar a reação deles Bom, galera Como dito, eu trouxe aqui os meus camarados Meus amigos Pra essa reunião Então, antes da gente começar aqui Eu vou pedir a opinião de cada um O que eles acham que é essa reunião, certo? Então, vamos começar pelo Claudio O que você acha que é? É, quando você me mandou a mensagem Falando tudo Eu tava pensando Pensando num negócio assim Que você já tinha deduzido faz um tempo E eu acho que vocês devem ter comprado Uma caminhonete pra gente brasileira Dos caçadores E você, Matheus? Cara, deixa eu dar uma pensada aqui Pode ser muita coisa, né? Quando você me mandou mensagem Você mandou de um jeito assim Que pode ser algo muito bom, sabe? Eu penso que, tipo Possa Ter comprado Um Airsoft pra cada um Pra cada integrante, sabe? Porque, tipo Ia ser uma revolução, sabe? Porque até hoje a gente faz com Nerf E a gente já falou sobre Airsoft Pode ser Pode ser que seja um Airsoft pra cada É o que eu penso E se for É uma coisa muito boa, né? E você, Ezequiel? Nossa É, pode ser muita coisa mesmo Tipo, se foi um bagulho tão importante Pra tu ter Chamados de todos nós aqui Ai, sei Tipo Tu comprou Sei lá, uma pala Pra gente Uma pala É massa, né? Uma pala Ou seja da hora Mas Todos vocês aí Falaram Gostei das ideias Mas Na verdade É outra coisa É algo melhor? Ou... É... Muito melhor Muito melhor Dá uma dica Dá uma dica Dá uma dica Dá uma dica Se é algo muito bom São dois nomes Que... Dois nomes importantes Importantes Um começa com... Os dois começam com a letra B Né? Calma É, os dois começam com a letra B Só que um tem tô no final Né? É Os dois começam com a letra B E um tem todo o final Calma Não, não É... É... É coisas importantes Muito importante Muito Muito importante Isso aí É uma coisa que vai... Revolucionar Mudar a história do final Os caçadores de Lenda Menina É isso Se for o que eu tô pensando É muito bom Não tô cedo, não É uma coisa bem... Eu não tenho certeza Eu tô com um negócio Na minha mente aqui Que acho que seria muito bom Não, mas não pode ser Porque... Tá pensando mesmo que eu? Acho que tô Porque, tipo... Já teve um negócio Assim, esses dias É, um tempo atrás Se encontraram Se encontraram Tá, mas termina a sua fala aí Mas não é O que vocês estão pensando Não Não Como assim é? Não é o que vocês estão pensando Vai dizer que é Ou pensa que é um Opala O Cláudio acha que é uma caminhonete Escaçador de Lenda E o Matheus acha que é um Marsoft Pra cada um Um Marsoft pra cada um Eu já vou dizer pra vocês É um Marciano É um Marciano É um Marciano É um... Eu tenho uma ideia também Que pode ser Vamos ver a ideia Tem gente pra entrar Tem gente pra entrar ainda Tem gente querendo entrar no canal Se é duas pessoas que são importantes É, exatamente Pode ser duas pessoas Pode ser duas pessoas Ou pode ser duas pessoas E, tipo, se entrasse duas pessoas Seria um upgrade da hora pro canal Só que tem um que não quer aparecer Ele não quer ser reconhecido Tem um que ele não quer ser reconhecido Ele quer se usar Ah, uma pessoa pra entrar? É Ele quer usar cabos Esse rapaz que ele quer entrar Nos Caçador de Lenda Mas não é isso que o Calum tem pra falar pra vocês também Não é isso É uma coisa maior Mas Como é isso? Ele quer entrar nos Caçador de Lenda Só que ele não quer mostrar o rosto dele Ele quer usar máscara Ele quer usar máscara sempre que ele tiver Ele não quer Aí vai ser um integrante misterioso É, é isso No caso Entendeu? É um integrante misterioso Mas isso Cara, mas A gente deu tantas possibilidades O que será que é, mano? É, mano B Começa com B Mas eu tô com um negócio Mas esses são dois homens Vamos ver duas coisas Vamos voltar na dica Os dois nomes importantes Começam com B E um termina com Tô Bem Não Beto Carreiro Imagina os caçadores do Beto Carreiro Sim, um vlog Aí o Beto Carreiro ligou pra gente Averiguar o lugar Só se ele ligar do além Porque ele morreu Tem duas pessoas Importante Duas pessoas Mas será que são duas coisas Ou duas pessoas É duas coisas Coisas? Duas coisas e duas pessoas É muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Vocês A gente tem que adivinhar Vocês tem que falar o que vocês Presta atenção Mano, pera Vocês não fazem ideia do que é Mano, mano, mano São dois opalas e dois monstores Mano, pera Vem Acho que eu sei Hum Não, pera Eu tô Tô me enganando Não Não, não Pior que eu não sei, mano Cara, eu tô ansioso Fala de uma vez, mano Todo mundo aqui tá Tem suspense Tem que ter o adicense Vocês vão tremer na base É É Já sei A primeira coisa que começa com o B Eu vou É Uma base pros caçadores Ah, pode ser também, né É Esse dia ele Esse negócio perigoso Esse dia ele Ele gravou um vídeo Falando sobre casos, né É Quem sabe Quem sabe Será que não é uma casa? Uns vídeos lá pra Mano, são duas As casas Vai que eu tô ansioso Tremendo Mas o outro Termina com o T Fala, mano Os dois começam com o B E um termina com o T Então Um seria a base E o outro Eu não sei Bem Então calma Agora vamos terminar com esse Vamos terminar o suspense Os senhores nos pensam Nós pedem pra se inscrever Porque isso vale a pena Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Porque isso vai valer Muita pena Estamos ansiosos Olha isso Ele tá até arrepiado Olha isso Olha só Arrepiou Então vamos ver Se vocês vão gostar Dessa Vou falar o primeiro nome Não Se você dá outra dica Eles Até a gente acertar Eu consigo Eles vêm Pra cá Pra fazer isso E essas coisas Eles vão vir pra cá Eles Meu Deus Eles vão vir pra cá Gravar com a gente É trollagem É trollagem Não é trollagem Não é possível Você ainda não A gente dá aquela outra vez lá É Você não quer mentirar É Fala Quem vai vir Pra cá Os dois que vão vir São Bruno Barreto Mentira 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 Caralho Caralho Caramba Mentira 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 Diz que é mentira Por favor É verdade Caralho Meu Deus Meu Deus Quando 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 Não Não Em breve Em breve Não É mentira É mentira É mentira Por favor Não Não Diz que é verdade Isso Vou chorar aqui Por favor Eu tô arrepiado Eu tô tremendo Eu tô quase chorando De rir Não Não Eu vou pular Eu vou pular Eu tô feliz Eu tirei Não 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 É possível Ah Hum Ó Eles vão vir pra gravar Ó Peraí Vamos se acalmar Vamos se acalmar Tá bom Não Olha meu coração Cara Tá pulsando Muito rápido Calma Sente aí Vou Calma Se acalma Se acalma Calma Ele é Mateus Desmai 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 Ó Ó Bruno Barreto e o Boto BC Vão vir gravar com a gente Em breve Em breve Em breve Ou seja Esta semana será? Será? Esta semana? Esta semana? Semana que vem pode ser É Eles vão vir aqui Na sua casa? Eles vão vir gravar Com a gente Gravar Meu Deus Eles alugaram uma casa Eles alugaram uma casa Gigante Pra gravar com vocês Quatro Quatro dias? Cinco Cinco dias Cinco dias Calma Cinco dias Com eles Quase uma semana Mentira Sério A gente vai faltar A aula Pra poder gravar com eles Não 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 É Se bem que seria legal Não Mas não pode faltar aula Porque tem prova Pode É A gente vai ter prova Prioridades Temos que fazer as provas Entenderam? A unidade é os caçadores Então diz aí Vocês agradeçam O Bruno Barreto E o outro BC Ô Bruno Vou dar tanto abraço Para vocês Eu queria dizer que Com essa notícia A gente está muito grato Por a gente ter notado Nós Nosso trabalho A gente é muito fã De vocês De verdade Eu estou me tremendo Vocês são a inspiração Do nosso grupo E gravar com vocês Seria um prazer enorme Para nós A gente que Está gravando Há um ano Veio pintar oportunidades Esses meses A gente está muito feliz Muito feliz A gente está Muito grato Muito grato É sério Muito obrigado Bruno E muito obrigado Boto Muito obrigado mano Sério Valeu demais Vai dar É Muito Calma mano Temos um novo poeta Nas Caçadoras de Nandas Mirim É Então ó Vamos gravar Eu só estou com medo Do Calão falar Que é a trilagem Mas Se for trollagem Se for trollagem Calma Agora fala a verdade Vejo Ai a gente Taca na janela Ah não Não é verdade A verdade Vou falar a verdade Não Não Agora Já era Eu vou falar a verdade Essa é a verdade Caraca Não me gravaram mano Essa é a verdade Não existe mentira Não conseguiu Agora mano É isso aí Não conseguiu Então agora ó Abração para eles e Um abraço aí Um abraço aí para o Bruno Barreto Para o Boto BC Que São nossa inspiração São nossa inspiração Nesses um ano Que a gente está gravando já Um ano e Um ano e três meses Vocês são nossa inspiração Muito obrigado por Fazer a gente sonhar assim E nós vamos gravar E eles estão realizando Um sonho de vocês Que era gravar com eles Eu preciso de alguma coisa mano A gente tem que agradecer eles Mas a gente tem que agradecer Outra pessoa Que estava correndo atrás O Cauã E o pai do Cauã Obrigada Você é uma lenta Distançador Também tem que agradecer O meu pai Sou eu O meu pai Ele está me ajudando O Antônio O Antônio merece um abraço Um abraço de cada um O meu pai merece um abraço De cada um Com o frateiro É isso aí Então vem aqui Que eu vou abraçar Vocês todo mundo Conseguiu Vamos gravar É isso aí meus amigos Você é magrinho Eu não estou acreditando Ele ainda não está acreditando ainda Obrigada por ter Pelo convite É isso aí Estamos todo mundo junto aí Todo mundo junto Amigo reunido Nossa senhora Realizando É isso aí Vamos pegar e vamos batalhar E gravar bastante com eles lá Caprichar nos vídeos com eles Para mostrar que vocês Sabem fazer Direitinho as coisas De verdade Vai ser muito mais Além do que É porque a gravação deles São top São coisas bem Minora Muitos vídeos Por dia É É isso aí meu amigo Está chorando? Está chorando? Não Vai ser top Vamos encerrar com o choro dele agora Encerra aí Se vocês gostaram desse vídeo Já vão embaixo Se inscrever no canal Deixar seu grande like E ativem o sininho E comenta aí Bruno Barreto Nos caçadores de lendas Dá like no canal deles lá também Dá muito like É Se inscrever no canal deles também Se inscreve no canal deles lá Comenta Ah isso vai ter muito comentário É Beleza então? Beleza É isso Falou